Para a nossa alegria Para a nossa alegria Você quer? Eu quero 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 Não sei se vocês perceberam, mas a gente deu um tempo em fazer nossos vídeos Porque a gente tá fazendo a droga da merda do filme Que não tá tendo exibições nenhuma Tá nem 60, tá certo? Do... Pobres Heróis Então a gente resolveu Ah, vai ter o quê? Vai ter Páscoa Então eu vou fazer um vídeo sobre Páscoa Vai ser uma coisa bem diferente Porque você pensa que você conhece a Páscoa? Você não conhece? Não conhece Você não conhece? Não conhece Não conhece de jeito nenhum De jeito nenhum Que ninguém conhece Apenas desocupados conhece Só nós sabemos como é a Páscoa O segredo da Páscoa O segredo É isso aí O que é a Páscoa? Vamos logo, cara A bateria tá acabando Então Já que a bateria está acabando Aleluia Vamos gravar hoje um vídeo falando sobre Páscoa, irmão Nós Revelaremos Verdadeiro segredo Da Páscoa Da Páscoa O que é a Páscoa? O que é a Páscoa? O que é a Páscoa? A Páscoa está relacionada ao dia 25 de dezembro De dezembro Quando uma estrela cardente caiu em Belém E nasceu um menino chamado Jesus Cristo Jesusłester Todo bem Aleluia Aleluia all Aquela igreja do americano 속 Grade who Jesus Cristo era mais Nada Mais Nada mais Nada menos do que Quem,etti? do que papai noel por que ele era papai noel? ele tinha poderes supremos mágicos e papai noel também tinha está tudo ligado, é tudo relacionado todos tem poderes, todos querem ser super heróis todos querem ser papai noel e Jesus ao mesmo tempo então os dois eram a mesma pessoa como ninguém notou isso? só desolupados notou que papai noel e Jesus Cristo são as mesmas pessoas mas o que isso tem relado? relado, tá relando o que isso tem? calçou a boca porque o que isso tem relacionado a pátria? me explique você não sabe na verdade você sabe, pode dizer seguinte o Jesus Cristo e o papai noel estão relacionados com a páscoa por que? por que? por que? por que? por que? porque Jesus Cristo e papai noel morreram na cruz morreram na cruz no dia de páscoa nossa pra si você mata ninguém sabia disso ninguém nós sabíamos mas por que nós somos entendeu? então já que papai noel e Jesus Cristo eram a mesma pessoa e no dia de páscoa eles morreram eles deixaram uma lembrança para os seres humanos papai noel e jesus cristo papai noel e jesus cristo que são a mesma pessoa se você não... papai noel vulgo no dia de páscoa papai noel vulgo jesus cristo ele fez um certo tipo de fusão ele colocou pra procriar ele acasalou coelhos com galinhas para ver o que daria porque ele estava insatisfeito ele não conseguia mais fazer brinquedo brinquedo estava muito chato mas ele pensou ele pensou olha vou tentar cruzar animais pra ver o que vai dar vou mandar pra arco de noel ele cruzou o coelho com galinha e foi nascendo bichos estranhos até que saiu um coelho sagrado um coelho sagrado por que? porque jesus cristo papai noel tinha poderes mágicos continua irmão já que esse coelho era muito muito não é pouco não hein muito muito sagrado sabe por que ele era sagrado? por que? porque ele colocava ovos meu Deus será que é porque ele foi fundido com uma galinha? uma galinha um coelho com uma galinha vai ser um coelhinha que bota ovos mas ele não botava ovos com um eu digo você irmão ele botava ovos de chocolate parecido com esses não nesse tamanho necessariamente mas parecido com esse e esse coelho se encontra onde? se encontra onde? no alto no pico do cume nas montanhas do tibete é vereste? não é tibete que é muito mais longe do que é vereste o tibete é muito fácil de se encontrar e todo mundo só no meio por que nunca ninguém viu um coelho da páscoa? porque ele fica no alto da montanha do cume do tibete o que o coelho faz no cume? você tem que fazer isso aqui no cume ele fica cagando ovos de chocolate ovos de chocolate para que? para as fábricas de chocolate irem lá e roubar mas eu vou te contar a história verdadeira a história perídica que era o que? a primeira empresa a descobrir que esse coelho sagrado ficava no alto do cume do tibete foi quem? a cacau show e ela queria estorquir ovos de chocolate desse pobre coelhinho a cacau show tentou guardar o segredo o segredo só para ela só para ela o pobre coelhinho ficar lá no tibete mas não ela não conseguiu e mal ele digo outras empresas conseguiram descobrir esse coelho sagrado outras empresas conseguiram descobrir como quem? quais empresas? a Lacta a Destry a Garoto e outras mais empresas de chocolate o negro agora? é, agora que eu não acredito nisso agora pare pare e reflita pense deflita em todo mês de abril na páscoa você está comendo o que? cocô de coelho aleluia irmão